Até o final desse vídeo eu vou tentar transformar a quantia de 100 reais em até mil reais fazendo day trade. Apesar de já ter trabalhado no mercado financeiro, eu nunca me aventurei no mundo de day trade, o que eu não acredito muito. Mas esse vídeo tem um objetivo, todo o lucro que eu conseguir com as operações eu vou doar pra caridade, então eu tô muito motivado em fazer dinheiro. E lembrando que o intuito do vídeo é simplesmente entretenimento, na verdade eu não quero te ensinar a fazer day trade, não quero reforçar essa ideia pra vocês, até porque eu não sou muito fã dessa prática, né? É alguma coisa que pra quem não conhece muito, pra quem não tem a prática de fazer, é insustentável no longo prazo. Eu até diria que até entre os especialistas existe uma baixa probabilidade de você conseguir tirar lucros sustentáveis a longo prazo fazendo esse tipo de operação. Mas isso é um tema pro próximo vídeo, agora vamos focar no meu dia a dia fazendo essas operações de day trade. E de onde surgiu a motivação desse vídeo? Eu vi alguns vídeos ali de corretoras de opções binárias, que falaram que é muito simples fazer operações de day trade. Simplesmente você escolheria um ativo, e se você achava que ele ia subir, você comprava. Se você acha que vai cair, você vende. Será que é tão simples quanto isso? É claro que não, por eu ter trabalhado no mercado financeiro, eu já sabia que existiam alguns padrões de gráficos, eu já sabia que tinha umas movimentações, umas réplicas que poderiam acontecer no mercado, mas eu decidi me aventurar muito sem conhecimento, e depois eu fui ver algumas vídeo-aulas ali pra ver o que tava acontecendo. Minha primeira tarefa nesse desafio era escolher qual era o ativo que eu iria operar, fazer minhas operações de day trade. E eu escolhi criptomoedas. O porquê disso? Normalmente, criptomoedas tem uma volatilidade maior que o mercado tradicional, então poderia tornar esse desafio de uma semana um pouco mais emocionante pra vocês. Por outro lado, eu ia fazer muitas dessas operações durante o final de semana, e o mercado tradicional de ações não fica aberto durante esse período. Outro ponto por que eu escolhi fazer com criptomoedas foi a facilidade na declaração de imposto de renda. Se eu tivesse feito essas operações no mercado tradicional, eu teria que fazer uma declaração de imposto de renda diferente por ter efetuado operações de day trade, que não era o intuito, eu queria fazer algo ali mais só pra fazer uma semaninha, tentar arriscar alguma coisa, e vamos ver no que deu. Ah, e antes disso, tá, se você vier comentar aqui embaixo, ah, mercado financeiro é diferente, as ações se comportam de um jeito diferente dos gráficos, padrões de criptomoedas, tem essa diferença sim, mas o intuito do vídeo é entretenimento, não é levar pra vocês a ideia de vocês deveriam fazer day trade. Se você quer aprender a investir, quer aprender a fazer a coisa da maneira correta, eu sugiro esse vídeo aqui que tá linkado pra vocês no primeiro comentário da descrição. Uma vez que eu escolhi o ativo, o meu segundo passo era aprender um pouco suas operações. Pra isso, onde que eu vou buscar a informação, como todo jovem nos dias de hoje? no próprio YouTube, então foi lá que eu busquei a maioria das informações, procurei um pouco como fazer day trade em criptomoedas ali dentro, peguei algumas informações que eu já conhecia, né, de linha de suporte, de resistência, onde comprar, onde vender, algumas operações padrões ali dentro, e na realidade tudo parecia muito simples na teoria. Aí eu fui abrir o gráfico na prática. Eu abri conta de uma corretora, uma corretora que eu não utilizo pra comprar minhas criptomoedas, mas eu utilizei ali porque eu sabia que tinha gráficos ali bem intuitivos, e era uma corretora fácil de utilizar pra essas operações. Mas essa não é a corretora que eu indico pra comprar criptomoedas, tá? Eu tenho a corretora que eu utilizo, que é cripto.com, não sou patrocinado, mas tem um link pra você abrir abaixo, que você ganha 25 dólares, e eu também ganho, então todo mundo sai ganhando, isso é ótimo. Então, o primeiro passo ali, quando eu abri o gráfico, eu fiquei um pouco impaciente, tá? Eu vou ser sincero pra vocês, apesar de ter estudado os gráficos, linhas, tentei traçar qualquer coisa no gráfico e só fiz a primeira operação. Falei, ah, tô ansioso, quero começar a gravar esse vídeo logo, deixa eu comprar aqui um pouquinho de Ethereum. Então, eu escolhi o ativo Ethereum pra comprar, fiz uma compra inicial ali, numa cotação de 14.651, e fui me aventurar. E, assim, sinceramente, eu não tinha analisado absolutamente nada, eu só comprei, eu não fiz nenhuma operação de venda, apostando na queda de um ativo, porque eu tava com medo de fazer alguma cagadinha, e não revender certinho, não comprar certinho depois, e ficar com saldo negativo. Então, eu fiz só operações de compra no momento adequado. E aí, eu já dou um spoiler pra vocês, não foi uma boa opção fazer isso. Bom, essa primeira operação ocorreu já no sábado. No sábado, muito à noite, 9 horas da noite, eu tava cansado, vi muito vídeo de criptomoedas, de day trade, o que fazer, como fazer. Bom, acabou que essa operação saiu com uma perda. Já nos primeiros segundos de vídeo, já tinha perdido R$1,24, muito por causa das taxas da corretora, e eu vendi basicamente na mesma cotação que eu comprei. O dia se passou, sábado fui dormir, né? Meia noite, já com um saldo negativo de R$98,66, esperando que domingo eu pudesse, então, dar a volta por cima, e tirar um bom lucro pra gente fazer uma boa doação pra caridade. E foi de manhã que eu decidi, então, começar pra valer o desafio, sentei, analisei, coloquei o gráfico na minha tela, e decidi, então, começar a fazer meus primeiros trades, achando que ia ser muito emocionante, tava esperando muito desse desafio. Então, foram ordens de várias criptomoedas, como o Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin e mais Ethereum. Bom, a realidade é que eu tava muito empolgado pra esse desafio, e nenhuma das minhas ordens foram aceitas. Aí eu descobri uma das primeiras eleições do mercado de criptomoedas, principalmente no final de semana. Não tem muita volatilidade, não tem muita movimentação, e muito provavelmente, se você bota uma ordem ali dentro, pouco provável que se você escolher o preço, que ela será aceita. Então, eu fiquei ali das nove da manhã até mais ou menos meio-dia, pra conseguir que uma ordem minha fosse aceita. Mas, na maioria do tempo, nenhuma das ordens foram aceitas, até que eu comecei a mexer um pouquinho no preço, e pronto, todas as ordens foram aceitas. Será que eu tive a melhor estratégia? Eu tentei traçar uma linha de resistência, uma linha de suporte, tudo aquilo que eles falam nos vídeos, mas, sendo bem sincero, me soou um pouco arbitrário. Eu tinha que, eu mesmo, fazer as mesmas coisas, eu olhei métricas como RSI, enfim, eu tentei colocar ao mesmo tempo tudo no gráfico, pra ficar mais claro pra mim, mas tudo pareceu muito arbitrário. Onde que eu vou traçar setas? Será que é igual de todo mundo? Enfim, tudo muito confuso. Fiquei, assim, muito inseguro na relação das operações, tá? Não sabia se estava entrando no melhor momento, ou no pior momento, mas no momento que eu comprei, eu nas próximas horas não parava de ver a corretora e as cotações. Eu fiquei muito ansioso, porque eu já estava vendo que já estava caindo no início, e eu falei, ah, meu Deus, não vai conseguir dar certo, isso aqui não vai rolar, não vou conseguir aguentar, meu emocional não está feito e preparado pra isso. Bom, o tempo se passou, fui almoçar, relaxei um pouco, fui comer, às três horas da tarde eu fui ver como estavam as minhas operações. Então, todas as minhas operações ali estavam abertas, eu decidi fazer uma pausa, tirar um pouco o olho, confiar na estratégia que eu estava estabelecendo ali dentro, e era isso. Só que eu não contei que eu estava comprado em todas as criptomoedas, e algo ruim poderia acontecer no mercado, e todas as criptomoedas caírem no mesmo dia. Isso me causou um pouco de medo, é claro que se eu estivesse levando esse desafio muito a sério, eu colocaria algumas travas, alguns stops, faria algumas operações compradas, outras vendidas, alguma coisa alavancada, mas é claro, pelo nível de complexidade que eu queria trazer no vídeo, não era intuito. Então, eu só comprei muita coisa, esperando que o mercado subisse, e eu ganhasse muito dinheiro. Então, sobrou um dinheirinho na conta, naquela hora tinha sobrado aproximadamente uns 18 reais, que eu não tinha utilizado, falei, vou comprar mais um pouquinho de Bitcoin, vai que ali eu dou uma sorte, então vamos deixar. Então, todas as operações ficaram abertas, então eu fiquei ali esperando, e eu fui ver às 8 horas da noite. Então, de novo, 8 horas da noite, fui sentar no domingo, para ver como estavam as minhas operações naquele momento. Será que eu já estava ficando milionário até aquele ponto? Será que eu já tinha conseguido conquistar aquele desafio que eu queria? Aí, o que eu fui fazer é criar uma planilha, uma planilha ali, coloquei todas as ordens que eu fiz, todos os preços de compras, muito bonitinho, para manter um controle, um registro do que estava acontecendo, e depois, quando eu fui ver 8 horas da noite, eu já estava perdendo 4 reais aproximadamente. Com o saldo ali, total, se a gente somar já as perdas iniciais, de 95 e 96. O mercado inteiro estava em queda, já estava com queda de mais de 4%. E aí, que a água começou a bater na bunda. E eu tinha duas opções naquele momento, eu podia ser mão de alface, simplesmente sair, falar assim, cara, amanhã eu tento de novo, novas operações, mas algo na minha cabeça, eu falo assim, Johnnyzão, espera, acho que pode dar certo, será que deu certo? Então, eu falei, vamos deixar ali na segunda-feira, vamos ver o que vai rolar. Bom, segunda-feira, acordei de manhã, ótimo, bom dia, falei, vamos trabalhar, mas antes de trabalhar, deixa eu dar uma olhadinha no mercado, porque o mercado de criptomoedas é 24 horas, então, tudo pode mudar, como a notícia que vem da China, dos Estados Unidos, alguma coisa pode acontecer, e eu esperava muito que ia acontecer algo bom. Não aconteceu muita coisa, mas não foi tão emocionante quando eu acordei, não estava milionário ainda. Eu acordei segunda-feira, às 10 da manhã eu fui conferir minha posição, e para minha surpresa, muitas daquelas perdas que eu tive já tinham sido apagadas, eu estava perdendo naquele momento apenas 0,47 centavos, então eu estava um pouco mais controlado, era uma perda aproximada de 1%. Eu falei, cara, vai dar certo, se continuar nessa tendência de alta, vamos ficar ricos, vamos conseguir atingir tudo que a gente está esperando aqui. Bom, meio dia, fui dar aquela segunda olhada, eu falei, hum, acho que já está na hora, teve uma crescida boa nesses dias, eu vou tentar aqui, tentar executar algumas posições. E aqui, meio dia, olhei aqui na hora do almoço, estava ganhando dinheiro, estava ganhando quase um real ali, com lucro de aproximadamente 0,69%, falei, agora vai, agora deslancha. E daí eu tinha uma decisão para tomar agora, uma decisão racional, uma decisão que eu falaria assim, agora é hora de realizar um pouco os lucros, vou tirar um pouquinho já o que eu consegui, e vou esperar uma nova oportunidade. Essa era uma opção que eu poderia tomar na hora. Entretanto, algo passou na minha cabeça muito importante, eu falei, ué, e se eu deixar mais um pouco? Será que vai crescer ainda mais? Então já está crescendo, por que não vai parar de crescer? E aí que eu descobri que o psicológico afeta muito esse jogo. E eu falei, cara, já subiu um pouquinho, vamos esperar que eu acho que vai subir mais um pouquinho. Aí que a ganância bateu em mim. Quando eu fui ver, eu esqueci de olhar minhas posições. Então, deu terça-feira, aconteceram muitas coisas no trabalho, deu quarta-feira, aconteceram mais coisas no trabalho, não consegui olhar minhas posições. E eu falei, meu Deus do céu, eu tinha posições abertas na corretora, e eu descobri, por um acaso, que o mercado estava degringolando. Estava tudo em queda, o mercado vermelho, todo mundo perdendo dinheiro, vendendo suas posições, notícia ruim de um lado, notícia ruim do outro. E daí eu falei, meu Deus do céu, eu não estou com coragem de abrir a corretora. Imagina se eu tivesse alavancado, se eu tivesse apostado mais do que eu deveria. Enfim, qual que era o meu resultado nessa época? Quinta-feira, no dia que aconteceu a reunião do Copom, a reunião do FONC, das taxas de juros do mundo, uma reunião que abala a economia como um todo, foi uma reunião muito negativa, uma sinalização muito negativa para o mercado da economia. E aí, eu já descobri que eu estava perdendo aproximadamente 8% naquelas operações. Já era uma perda total, que eu já estava perdendo ali mais de R$10,00 somados ali. E eu gosto de se atentar à porcentagem, porque R$10,00 pode não parecer muito. Mas imagina se você tem uma grande parte do seu patrimônio ali, você perde 10% daquele valor. Isso é muito, isso é muito. Então, ali eu estava perdendo aproximadamente 8% naquelas operações após o fechamento de quinta. E eu falei, de novo, Johnny, com as suas decisões, tinha que tomar uma decisão rápida. E aí, encerro? Vai daqui para pior? O que pode acontecer agora? Agora não vai acontecer mais nada ruim. Tudo que tinha de ruim já aconteceu. Vamos tentar, então, minimizar um pouco as perdas e vamos tentar aqui esperar mais um pouquinho, que eu acho que vai dar certo. O que eu deveria ter feito nesse momento era ter deixado um pouquinho de dinheiro no caixa para aproveitar dessa queda e comprar um pouco mais. Só o que eu fiz não, eu gastei tudo no primeiro momento, porque eu já estava muito ansioso para realizar as operações e acabou não sobrando nada. Então, me restava apenas esperar, porque dali só poderia ir para melhor. E era isso que eu achava. E de novo, eu achava errado. Então, chegou, deu uma semana, no próximo domingo, fui abrir a corretora para ver minhas posições como estava. Então, eu acabei não realizando muitas operações diárias, fiz algumas operações de compra e venda. Tentei fazer ali no domingo algumas operações de compra e venda das mesmas moedas de Bitcoin, Ethereum, Cardano, vendi as posições que eu tinha, que foram um swing trade, eu fiz durante mais de um dia e fiz mais algumas operações naquele mesmo dia. Quando eu vi, eu já estava perdendo mais de 10%. Isso porque eu não contava com um fator muito importante que eu não levei em conta inicialmente, que eram as taxas. Mesmo eu ganhando alguns centavos na operação, que não era costume, normalmente eu perdia, eu ainda tinha que pagar uma taxa adicional à corretora, que era a taxa de corretagem. E eu deveria ter abrido conta em uma corretora que talvez cobrasse menos taxa do que eu abri. Isso foi uma tristeza para o meu coração. Quando eu vi, já estava perdendo mais de 10% e vi que o desafio não tinha mais como ser concluído. Eu poderia alavancar meu patrimônio, eu poderia tentar ainda mais, estudar ainda mais, mas eu vi que dali não tinha mais o que fazer. Eu vi que ali eu já tinha perdido, o desafio tinha encerrado e me restava devolver o dinheiro para a minha conta e investir na minha renda fixa, calminho, conservadora, como eu gosto de ser. Porém, tinha mais um fato que eu não contava nesse desafio. Para eu resgatar meu dinheiro da corretora de criptomoedas, eu precisava pagar mais uma taxa. Taxa de resgate, que eu nunca tinha visto isso antes, era uma taxa que ia desembolsar mais 0,1% do meu valor total, junto também com uma taxa de quase 10 reais. Somando então numa perda final de 20% em uma semana. Ai meu Deus, eu perdi 20% em uma semana. Complicado. Bom, é isso. Então assim, nosso desafio não foi concluído da forma correta, de qualquer maneira eu vou doar o valor integral de 100 reais, como eu não obtive lucro eu vou colocar uma parte adicional, vou colocar o recebo aqui na tela também, para a instituição de Sebastião Salgado, que ele faz algumas ajudas humanitárias lá na Amazônia, que eu inclusive convido vocês a se conhecerem, vou deixar aqui tudo na descrição abaixo. Mas é isso, não foi uma boa experiência, descobri que não tenho tempo para fazer essas operações, não tenho paciência para fazer essas operações e não tenho principalmente emocional. E para isso eu compartilho alguns aprendizados agora para você de o que eu aprendi nessa semana fazendo day trade ou acompanhando diariamente os ativos e a volatilidade do mercado. O primeiro e mais óbvio que eu já deixei bem claro aqui para vocês é aprenda as taxas, saiba qual corretora você está investindo, seja ações, seja criptomoedas, saiba as taxas que você está pagando. Eu não me atentei a isso no primeiro fator e eu poderia ter evitado quase 10% de perda se eu tivesse evitado e conhecido alguma corretora que cobrasse uma taxa menor do que a que eu utilizei. Bom, e a segunda, óbvia, é saiba o que você faz e mesmo sabendo o day trade pode ser não a melhor opção para você no seu momento de vida. Às vezes eu deixaria isso apenas com os especialistas e mesmo os especialistas sofrem muitos danos psicológicos com essas operações. Então, saiba o que você faça, tenta não investir em Bitcoin, Ethereum, isso é uma lição de vida não só para day trade, mas para investimentos no geral, invista no que você conhece, porque senão a chance de você fazer merda é muito grande. E tenha tempo para analisar, eu ali, eu fui muito arbitrário nas decisões que eu tomei, nas réguas que eu coloquei, nos indicadores que eu analisei, eu não sabia, eu não conhecia, eu não tinha conhecimento para saber se era a análise certa ou errada. E mesmo, vamos supor que eu fiz uma análise que estava correta, mesmo assim, um fator externo ao mercado, que era uma reunião que aconteceu para decidir sobre as taxas de juros da economia, afetou minha decisão. Então, às vezes, mesmo sua análise estando certa, eventos externos podem te impactar, isso pode acontecer, são danos, são riscos sistêmicos, riscos que abalam todo o mercado e foi o que aconteceu comigo. A mais óbvia que eu teria para te dar é, na dúvida, está na dúvida se você vai fazer day trade. Não, não faz. Se você não tem tempo, se você tem um trabalho normal, se você é mais conservador, se você tem uma família, tem que sustentar, se você tem um projeto que vale mais a pena você investir, como eu, que prefiro investir em câmeras, microfone, invista nisso, não invista seu tempo em coisas que não vão te dar um retorno tão grande ou um retorno insustentável, dando muito incerto para você que você tenha riscos de perder. De qualquer forma, essa foi a minha experiência com day trade, uma experiência não muito amigável. já estou triste que eu perdi muito dinheiro e não consegui, principalmente, doar esse dinheiro a mais que eu gostaria para uma instituição de caridade. Mas fica aqui a minha parte, sugiro que vocês conheçam de novo o projeto e assistam os três vídeos linkados na descrição sobre investimentos, que é muito importante para a gente criar uma lição minimalista do jeito que a gente lida com as nossas finanças pessoais. Por esse vídeo é só e até mais.